E aí, gente? Vou mostrar aqui para vocês como fazer uma troca de resistência do chuveiro Lorenzetti, que é esse daqui, ó. Esse aqui, Lorenzetti Ducha 4T, ou seja, quatro temperaturas, ok? A resistência é essa daqui, ó. Ducha 4T Lorenzetti, que serve para esses dois tipos aqui de chuveiro. No caso, eu vou ensinar para vocês o desse daqui. Ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, bota aqui, ó, o frio aqui, no zero, tá vendo? A segunda coisa que vocês vão fazer aqui, ó, não sei como é que está instalado aqui, mas se estiver instalado dessa forma, vocês despluga aqui. Se não for, vocês vão ter que desmendar o fio, né? E aqui vocês mantêm, vendo aqui, ó, se vocês tiverem um interruptor de chuveiro, vocês mantêm ele aqui, ó, no zero, desligado. Vai evitar acidente, tá? Então, aqui está completamente desligado e a gente vai agora desatarraxar aqui, ok? Então, a gente vai soltar aqui, ó, essa mangueirinha aqui. Vamos soltar e a gente vai desrusquear ela aqui, tá? Bem apertado, a gente folga aqui, ó, cuidado para não tomar banho. Tá completamente desligado ali, então eu posso pegar aqui, ah, não, estou brincando. É, aí aqui tem aqui a resistência aqui embaixo, veja só. Acabou de cair no chão. Veja só. Ok? É bem fácil de trocar, que é só um encaixe, ele só encaixa de apenas, apenas uma forma, certo? Então não tem como você colocar errado. Bora ver aqui. Veja, a mola caiu, mas ela fica passando aqui dentro, tá vendo? Tem três terminais aqui, tá? Essa parte aqui, ó, não é a parte de encaixar, a parte é essa daqui, ó, que está mais arredondada aqui. Então, só se encaixa de uma forma. Essa parte aqui é errada, que é a parte quadrada aqui, ó, é errada. Só se encaixa dessa parte mais arredondada aqui, ó. Então, colocando desse lado aqui, não tem como errar. Então, bora ver. Ok, vamos abrir aqui a embalagem, né? 220 volts, no caso aqui, em Recife. 6.800 watts. Bom, como eu mostrei pra vocês, vejam, a parte quadrada não é a parte de encaixe, tá? A parte de encaixe é a parte redondinha aqui, onde estão aqui, pegando aqui os terminais aqui de cobre aqui, tá vendo? Especinho de cobre aqui. Essa é a parte de encaixe, essa daqui não. Então, o que é que você vai fazer? A gente vai encaixar exatamente como está pedindo aqui. Pronto. Então, colocando a forma como eu falei pra vocês, não tem como errar, porque de qualquer outra forma não vai dar errado. Então, é só encaixar, tá vendo? Aí colocou aqui. Aí, aqui já encaixa aqui, que é padrão. Então, ó, empurretou, subiu, encaixou. Então, tudo encaixadinho aqui, ó, as rolinhas. Tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar a pecinha de volta, tá? Como vocês podem observar, tem aqui uma setazinha, que vai encaixar com a seta aqui de cima, ó. Tá? Então, a gente vai colocar de uma forma que fique o mais próximo possível dessa seta aí. Vamos lá. Aperta aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ficou aqui. Aqui já está desligado, né? A gente vê aqui que já está desligado. A gente... Aqui também está desligado aqui. Aqui está em frio, para evitar acidente. A gente coloca de volta e coloca a mangueirinha. E não vai ligar na mesma hora, não. Então, você vai queimar o chuveiro. Você vai esperar encher a caixinha aqui e sair água com bastante abundância. Ok? Então, bora ligar aqui e deixar sair bastante água. Tá vendo que não sai na mesma hora? Então, se eu tivesse ligado agora, teria queimado o chuveiro. Espera encher. Pronto. Quando estiver assim, ó. Saiu água aqui em bastante abundância. Aí você pode desligar aqui. Tá? Aqui está tudo certo. Bora testar. Vamos ligar. Tá saindo bastante. Ali já está ligado. Mas a gente tem que ligar primeiro aqui, que não pode ligar o chuveiro, mexer na seleção de temperatura aqui, com o chuveiro saindo água. Não dá problema, viu? Então, tá perigoso. Então, a gente vai ligar. Certo? Tudo certinho, a gente liga aqui. Tá vendo que a água que é a bastante abundância, que a gente liga. Ok? Prontinho. Chuveiro com água bem queitinha, é como vai. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Grande abraço para vocês e até a próxima dica! E aí E aí Então... Obrigado.